O que é o programa Silvio Santos? O que é o programa Domingo no Parque, isso na década de 80, nós estivemos lá durante três anos e hoje eu estou aqui como radialista, eu resolvi fazer um curso, tive em algumas emissoras de televisão, inclusive de Guarulhos e também no Canal 58 e depois resolvi partir para a rádio. Estive na rádio Boa Nova, um programa, estive na rádio Pumbica, que é também Guarulhos AM, estive na Líder FM, que era na época uma rádio FM da cidade e hoje extinta, que ela foi vendida, não se encontra mais na cidade. Trabalhei na rádio Tupi, fazendo a Ciranda do Bom Gosto com o meu amigo Dario Costenaro, que muita gente conhece, estive também na rádio Record com a Altieres Barbieri, fazendo a Volta do Sucesso e hoje eu estou aqui na Multifm. É uma rádio comunitária, uma rádio pequena, mas com um coração muito grande. A rádio Multifm é uma rádio comunitária, no Brasil nós temos dois tipos de mídia, mídia de rádio, tem a rádio comercial e a rádio comunitária. Nós somos uma entidade social, uma associação de defesa da comunidade e que, portanto, detém o sinal da Multifm. Por ser uma rádio comunitária, ela tem um acesso muito restrito em vários bairros aqui da região onde está a Multifm. Estamos em um bairro importante, que é a região de Cumbica, que é um bairro extremamente industrializado. Milhares de trabalhadores trabalham nessa região, nas indústrias locais, então é um misto de indústria e de residência. A Multifm se mantém com ajudas. Como é uma rádio comunitária, infelizmente a lei não permite que ela venda espaço publicitário, o que é uma grande besteira. Não é uma forma que tem de tentar podar a rádio para que a rádio não funcione. Mas a gente, com as ajudas que nós recebemos de entidades sociais, sindicatos e de pequenos comerciantes locais, assim é que a Multifm funciona. Qual a vantagem que nós temos? Nós temos liberdade. Nós falamos o que a comunidade quer ouvir. Nós estamos com um problema aqui, esse problema já perdura mais de dois anos. E nós precisamos tomar conhecimento da questão de seis meses atrás, que foram denunciar lá, que o pessoal da prefeitura não faz nada. Para o pessoal entender bem, olha aquela tubulação ali, está vendo? Ali, o Agos Clubiais e Esboto passavam por ali, ia nessa direção até o rio que fica lá embaixo, perto daquele posse azul. Lá que era o rio, ou melhor, ele faz a curva que ainda e vai no rio lá embaixo, tá? E aí o que aconteceu? A tubulação foi rompendo, rompendo, rompendo e agora está acontecendo isso daí. Quer dizer, já vem acontecendo, mas agora virou em situação crítica, porque até a sustentação das casas foi. Eu não sei, Deus que pôs a mão aí e está segurando essas casas. Olha a tubulação, a altura que estava, isso aqui era tudo cheio, tudo normal e agora como ficou? E ainda os moradores tentaram colocar um pouco de concreto, um pouco de massa para segurar, mas só que o trabalho deles não é um trabalho técnico, só foi para segurar um pouco, mas agora não tem mais o que segurar. Nós também elogiamos quando fazem coisas boas, principalmente o poder público. A área de educação, segurança, manutenção da cidade, como limpeza urbana, buracos no asfalto, tudo isso a Multifm faz o trabalho. Nós temos três viaturas de rua, viaturas adesivadas e com sistema de som no teto, fazendo com que aonde a viatura pare, todo mundo à sua volta ouve a Multifm. Essas viaturas têm a oportunidade de levar a informação, de trazer a denúncia e a comunidade pode participar efetivamente da rádio, sem nenhum custo, ninguém paga nada aqui para falar na rádio, por ser uma rádio comunitária, a função dela é de defesa da comunidade onde ela está. Então as viaturas cumprem esse papel de trazer as informações para a comunidade. E para que a rádio se mantenha, é um trabalho muito pesado, muito árduo, mas que a gente faz com muito amor, com muita satisfação. Eu tenho uma ouvinte de um bairro afastado de Guarulhos, em São Paulo, que é na zona leste, precisamente para o lado da Vila Formosa, num bairro chamado Jardim Guatemi, e a rádio lá não pega via rádio, porque como eu disse, é uma rádio comunitária, ela trabalha com 25 watts. E essa pessoa, essa ouvinte, ela resolveu ouvir o meu programa através da internet, mas numa lan house. Então isso é um caso muito curioso. Ela aluga duas horas, todo dia na lan house, simplesmente para ouvir o programa Show da Manhã, que é esse programa que eu apresento. Então isso é um lado pitoresco, até bem curioso, do rádio, e é isso que me fascina. E sem contar o trabalho que nós fazemos, assim, para ajudar famílias, a rádio se empenha muito nisso, de colaborar com famílias carentes, nós doamos cadeiras de roda, cestas básicas, roupas, e muitas vezes até material de construção, nós cedemos para algumas famílias carentes do município. Então isso é um trabalho, assim, social, que a rádio faz, e com o apoio, assim, de todos os companheiros da emissora. Eu sou o Zé do Chote, um dos mais velhos radialistas do Brasil, digo do Brasil porque comecei em 1953, como calouro na Rádio Piratininga, em São Paulo, e de lá para cá já fiz todas as rádios que a minha energia aguentou, até a certa idade eu trabalhava, trabalhei na Record, Clube de Santo André, muitos anos, ABC, Boa Nova de Guarulhos, fui, bem dizer, o fundador da Rádio Boa Nova, Nadão Pedro II, segundo que não existia rádio naquele tempo, era a Rádio Hora Certa de Guarulhos, e eu me fiz defendendo a música regional brasileira Pé de Serra. E hoje em dia, como eu sempre morei em Guarulhos, em São Paulo, na zona leste da capital, preferi trabalhar numa rádio bem pertinho de casa, vocês sabem por que motivo, né? Cabelo em branqueia, e a gente tem que, não é só o cabelo que enfraquece. Você tem que acreditar, você tem que confiar em primeiro lugar em Deus, e em você, e a luta. Eita, multi FM, meu pai do céu, deixa eu atender esse telefone que hoje ele está com a pioca. Tá bom demais, vem, tá por aí? Eita, multi FM, meu pai do céu, deixa eu atender esse telefone que hoje ele está com a pioca.